Meu nome é Eduardo Dias Seibel, sou da parte de gestão comercial da OfficerSoft, hoje executando mais um papel de agente de negócios, né? Então, estou mais na parte de campo do que, de fato, interno da Officer. E montamos uma equipe para fazer esse trabalho interno, para dar esse apoio para eu que estou indo fora da Officer fazendo esse trabalho de campo, para, de fato, a gente ter mais velocidade hoje em vender, em prospectar, em conseguir, de fato, atingir mais o cliente nesse sentido. Então, assumindo o comercial novamente em março deste ano, depois de ter a capacitação, a gente, de fato, teve um resultado impressionante. A gente demorava antes para fechar um cliente, na época, quase dois anos, para, de fato, ter um namoro. Aí, nos últimos tempos, seis meses, aí caímos esse ano para praticamente três meses para fazer um fechamento complexo, né? Que é vender um software, de fato, para cartório. A capacitação, em si, me trouxe, além de técnicas de venda, uma coragem que eu não tinha. Então, isso que me trouxe, viu? É coragem para acreditar que existe uma forma de se vender software para cartórios, que se encaixa nessa venda de software, que ninguém acreditava que existia uma fórmula para isso. Mas, enfim, eu acho que isso que é importante para as pessoas acreditarem que, eu acho que se capacitar nunca é demais. E buscar uma capacitação que te gere resultados financeiros, aí é melhor ainda. Porque ela, de fato, eu acho que uma das promessas da capacitação no início é que, pô, eu vou te ajudar a faturar mais, a ter um lucro maior, e, consequentemente, o pessoal, para mim, é bom, e para a nossa organização, melhor ainda. Nos leva e leva toda essa nossa equipe aqui para um nível maior. Então, para as pessoas que estão com dúvida de fazer ou não, 100% que vai dar certo. Basta dedicação. Também, se não houver dedicação, as pessoas não vão conseguir avançar. Não depende só da capacitação para o resultado ser alcançado. Você tem que seguir os métodos, de fato, e não pular as etapas, né? Porque é isso aí que te leva a um resultado positivo.